Fala galera, aqui é o Evandro e este é mais um vídeo da nossa segunda temporada de State of Decay 2, Zona Letal. Hum, tá. É o Cash Bill Monte aqui, claro, né? Ele vai, agora que atualizou, ele vai dar de novo, né? Aquela pescoçada, né? Na gente aqui, falar que tem desafios e tudo mais. Vamos lá. Tá bom, dá um pulinho lá. Parece até que deu uma melhoradinha, né? Agora, ó, sai de perto daquele fuzuê ali, ó. Ah, o jogo voltou ao normal. Eu acho que é isso mesmo, a queda é por causa do excesso mesmo, né? Como já até comentaram aqui no canal e... Eita. Até já comentaram aqui no canal e... E é o que eu concordo que seja mesmo, viu, gente? Aqui... Não é normal, tá? Não tem que ser assim, não. O jogo tem que rodar liso. Vem aqui, já que você quer, vem. Tá bom, é isso aí mesmo que eu queria. Perfeito. É, eu... Como eu já... Já tinha visto aqui, gente, eu... Infelizmente... Todos esses desafios ali pra trás voltaram pra mim. É como se eu não tivesse feito, viu? Isso eu acho uma palhaçada. Ah, mas você vai ganhar as armas de novo, ah, cara... Desafio é... Às vezes eles são muito específicos, sabe? Ele te trava na gameplay, sabe? Por isso que, às vezes, eu nem faço aqui. Olha lá, ó. É aqui, por exemplo, ó. Sessenta zumbis lá. Agarrados, né? Mortos por companheiros. Ah, poxa, né? Vou ter que andar agora com o companheiro aqui. Teve uns, né? Claro que voltaram, foram todos, né? Os desafios, mas, poxa... Isso aí me... Nossa, cara. É que eu já cumpri alguns, né? Eu fui em outras comunidades, eu... Mas, poxa vida, cara. Tenho que fazer de novo. Uns que eu já fiz, sabe? Ah, não. Se fossem desafios, né? Que fossem mais... Ah, sei lá. Mais fáceis de fazer por aqui, porque a nossa gameplay, assim, não dá pra gente ficar... Pegar uma pistola, por exemplo, e sair matando zumbi, né? Só por... Né? Às vezes, assim, tem hora que a gente não dispõe da arma ou da munição. Enfim, é só uma questão circunstancial mesmo, né? Então, a nossa gameplay ainda, querendo ou não, ela tem pouquíssimos dias, né? Então, a comunidade é nova ainda, tal. Não tem tanta coisa, né? O mapa aqui, vocês já viram que... Relativamente, tá bem escasso. E escasso, e principalmente de munição. Aproveitar aqui, assim, o clavezinho, né, gente? Eu acho que isso aqui é uma coisa até relativamente difícil, né, de acontecer. Vamos lá. Aproveitar que eles estão todos juntinhos. Vai ir batendo, né? Beleza. Kaleb que tá com bastante sono já. Quando fica ali naquela faixa ali, você... É interessante você já colocar pra descansar. Não é bacana sair com eles cansado, não. Eu vejo muita gente, às vezes... Né? Às vezes jogar os próprios desenvolvedores, às vezes você olha lá, eles estão lá com o bichinho com sono, né, tal. E eles lá fazendo a gameplay e tal. Não é legal porque eles ficam debilitados, né, gente? Cai mais rápido a estamina, a saúde, né? Fica comprometida. Então, aqui já tá caindo rápido, né? Ainda você deixa, né, acontecer. E aí fica pior ainda. Certo aí, vamos lá. Vamos lá, galerita. É, cara, eu tô em dúvida aqui, sabe? Nesse cidadão aqui. Porque manuseio também seria uma coisa boa até assim, né? Porque vai quebrar a arma, mas, cara... Já pensou se tá no meio de um perrengue? Quebra tua arma, aí você tem o manuseio. Ah, beleza. Tranquilo. E se você não tiver, né? O que adianta? Aí você tem que levar pra base pra pessoa arrumar, né? Ou abrir um posto avançado pra colocar lá, enfim. Ah, você quer saber? Deixa as tuas armas certinhas, consertadinhas, né? Você já tem bastante coisa pra quebrar aqui. Se eu precisar, eu quebro e faço peça e conserto. Manuseio de arma, eu tô pensando, assim, em não colocar em ninguém, tá, gente? É meio... Muito, 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 muito pontual, né? A vantagem, né? Claro, se você tem garras vermelhas aí, se você joga, aí... Tranquilo, né? Aí... Não conserta a arma de fogo nunca, né? Se você quiser. Isso é maravilhoso, né? Ela não fica 100%, mas também nunca vai... Permanecer quebrada, né? Com uma pessoa como um garra, assim. Um soldado. Tomara que aquele pessoal ali não esteja debilitado, nem dê uma olhada neles, assim, né? Mas se a gente olha e não presta atenção, né? Se o enclave, companheiro ali, tá em boas condições pra ajudar no ataque, né? Também não é interessante ficar perdendo enclave ainda mais, né? Mas eu vou pegar aqui. Bloater, já? É. Assim é complicado, né, meu povo? Entrar ali e já tomar uma explodida dessa na fuça não rola, né? Não... Eu acho que aqui vai dar um trabalhinho, tá, pessoal? Não, porque essa região aqui tá bem complicada. Infelizmente, nós não temos ninguém com potência, aquela coisa toda, né? Potência, você usa muito menos golpes. Eu lembro, na outra temporada, quando eu usei a primeira vez, nossa, cara, que eu fiz o teste. Eu falei, ah, não, eu tenho que mostrar pra galera isso aí, porque a eficiência, né? E, claro, né? Chegou nosso amiguinho aqui, como não podia faltar, né? A gente nem comenta mais aqui. Tá tão normal, né? E testando o tiro duplo, né? Ah, é tão gostoso jogar com o tiro em duplo, cara. Ficando aqui. Não dá nada, não. É isso aí, ó. Colocar o carrinho aqui na frente do enclave, né? Deixar o bicho pegar, né? Pra autorar. É, é por isso que eu tô deixando, gente, não sei se vocês perceberam, uma caminhonete quebrada ali na frente da torre do atirador da minha base. Eu não sei se vocês perceberam isso, né? Aquilo ali é estratégia, tá? Deixei o carro ali na frente da torre, ele já tava lá, né? Aí, construí a torre, eu falei, aí, ó. Isso é uma coisa boa. Eu tinha falado naquela base da churrascaria, não sei se vocês lembram. Que eu falei, ó, eu preciso mudar esse carro pra cá pra ficar perto da torre e eu fico em cima dele, né? Então, ali aquela caminhonete veio a calhar. Porque ela tá ali, quebrada mesmo, né? Dá pra tirar ela dali? Dá, né? Só que eu vou deixar ela lá, por quê? Quando tem ataque, eu chamo os zumbis pra lá, subo nela e o pessoal mete bala, entendeu? Ali tá numa área de alcance perfeita, então é excelente. Quando tem ataque, o correto, às vezes, até é subir lá, entendeu? Olha, eu não ouvi esse bicho chegar. Eu sabia que ele tava, porque a hora que eu fui lá, eu ouvi ele. Então, vamos aqui perto do enclave, cadê você? Fica quietinho, senão eu não consegui te acertar, viu? Isso. Muito bem, gente, muito bem. Apareceram muitos zumbis agora, hein, gente. Isso, fica gritando aí, um bem pertinho do outro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para a última aqui, né? O núcleo deu um certo trabalho, mas é seguro fazer dessa forma. Então, tá tranquilo, né? É, eu sabia que você viria, viu? Por isso que eu já... Eu tentei fechar, mas eu abri a outra. Beleza, cadê o homem? Eu tirei um duplo aqui, faz a diferença, viu, cara? Aquela pecadinha a mais, viu? É, hoje eu tô despendioso, viu, galera? Tô entediado aqui. Quero desperdiçar um pouquinho. O lançador pirotécnico. Então, assim, geralmente... Aliás, chamar o negociante, às vezes dá pra você fazer, né? Chama ali no rádio, ele é gratuito, né? Quando você não tiver o lançador. Acho que no caso eu tenho. Então, o que acontece? Você pode chamar ele ali. O lançador não deve custar muito, não, sabe? Mas os outros benefícios de independência pack, essas coisas, assim... Aí eu acho que pega um pouco, sabe, pessoal? E eu acho que ele pega um pouco carinho, assim, né? Ah, tem veículo, né? Aquelas coisas lá. Eu não gasto com isso, não, porque... Até é um veículo bacana, né? Que é aquela caminhonetezinha. Solta-fogo, falcão também, tal, né? Aquele carrinho bem legal. É tipo um... Daqueles do gênero do chinelão, carro de pesquisa, né? Só que ele é todo ajeitadinho, né? Turbo, tal. Que ele anda bem pra caramba, também. Mas aqui, no caso, eu não... Não é comigo, não, tá? Eu não gosto de usar essas coisas, porque aqui... Nesses níveis, né? Aí custa demais, né? Influência, assim. Influência tá muito difícil, influência. Eu queria comprar aqueles livros de... Reaprender habilidades, né? Então, vamos lá. Vamos nessa aqui. Agora completou a... Cereja no bolo. Esse lançador, gente... Será que ele é bom pra destruir os núcleos, assim, hein? Aqui nesse nível, né? Eu tô querendo dizer. Eu já fiz nos outros, assim, mas... Aqui, eu confesso que eu nunca usei ele. E assim, às vezes a gente usa esse método, né? De bater no núcleo e tal. É por economia mesmo, viu, galera? Eu sei que... Há várias maneiras de se destruir, né? Nós vamos... Nós vamos aí usar alguns... Mais pra frente aí. Quero ver se eu junto um pouquinho mais daquela granadinha de inchado. Se der certo, beleza. Senão, eu já tenho algumas ali, né? Que a gente vai juntando, juntando, juntando. Daquelas missões, né? Dos estranhos, né? Que eles querem destruir inchados. Aquela coisa toda. Ei, eu suponho que isso poderia ser pior. Essa bomba é poderosa mesmo. Mas a gente vai fazer mais pra frente, tá? Pode ficar tranquilo aí. Mais pra frente, a gente faz uma... Uma zoeirinha aí. Nós temos um zumbi atalho na nossa porta da frente. Vamos lá, então. Eu não vou voltar lá, não, viu, pessoal? Porque... A gente tem coisa pra fazer aqui, né? Vamos continuar aqui. Sem problemas. Isso aí demanda o quê? Tempo, né? Você fica indo e voltando. Deixando de fazer as coisas, sabe? Por causa de uma invasão. Ah, não... Só de ir lá voltar, né? Aí não é legal, não. Vamos nos preparar pra mais um aqui. Onde que estaria? Eu queria usar ele, sabe? O lançador, assim, no núcleo. Só pra ver qual que é. Ah, peraí, pessoal. Que tá dando um... Um probleminha aqui. O pendrive aqui tá... Tava encaixado aqui no computador. Ele tá dando aquelas mensagenzinhas que há um problema no pendrive. Não é nada, né? Não tem nada de problema. Tá aí desconectando e conectando. Sei lá. Fica a entrada que tá com algum problema. Mas acho que não apareceu nada aí de vocês, não. Vamos ver aqui. Eu tô... Eu tô... Às vezes eu tô até... Esquecendo de ir nesses comerciantes aí. Sabe? E olhar se tem alguma coisa interessante pra base. Mas, ó, é sempre bom, viu, pessoal? É sempre bom mesmo chegar no comerciante e, às vezes, olhar, né? Alguma coisa que ele tenha de interessante. Porque em tempos de escassez, assim, a gente precisa suprir a necessidade de saques que a gente tem. E fazer algumas aquisições, né? Já que a gente tá com alguma certa vantagem, né? Em influência aqui. Mas, às vezes, eu tô deixando até pra trás pra deixar a gameplay mais... Mais dinâmica, né? Lutear não tem jeito, viu, pessoal? Lutear eu tô fazendo, assim, porque acho que é interessante, né? Mostrar pra vocês o que a gente tá conseguindo encontrar, né? O que se consegue encontrar, né? Porque, realmente... Assim, tá bem limitadinho, sabe? Às vezes, você entra no local e fala... Poxa, olha quanta coisa que tem, né? Quantos containers e tal. Só que você faz a contabilidade no final, meu amigo. Vamos aqui, ó, nos desfazer. Deixa eu ver... Ah, eu não evoluí ainda esse centro de comando, né? Então, vou deixar uma antena dessa. Ah, eu tô com pouco combustível e bastante comida, né? Isto. Depois, eu vou tirar... Acho que a tartaruga é de chefe, gente. A hora que eu tiver... Materiais, assim... Eu vou tirar ela da... Da liderança. E vou pôr o... O Dayson, eu acho que ele é negociante. Então, tá aí, ó. O lançador tá aí, galera. Eu não tinha, né? Claro que eu não... Não mexi. Aí, isso aqui, cara. Isso aqui, ó. Uma hora eu vou mostrar pra vocês também. Eu vou levar. Isso é um... Isso é fantástico, essa arma aqui. Mais pra frente, eu mostro aí pra vocês. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Aí... Aí, o... Nós vamos... É... Eu vou fazer um... Uma destruição daquela de núcleos bem... Mais rápida, né? Diferenciada, mas aí gastando, né? Bastante recurso, né, pessoal? Que vocês sabem que... Isso aí é... É... É bem esporádico, assim, que a gente faz. A gente não faz sempre pra... Porque, às vezes, você precisa de um recurso desse, né? Uma situação específica. E se você não... Não dispor, né? Dessa... Aí você... Tá deixando de mostrar uma maneira, né? De como fazer... As coisas de um jeito diferente. Destruir o núcleo, né? Com bomba de gás de inchado, o pessoal... Sabe bem, né? Como é que faz, né? Aí... Já enfrentando enclave hostis também... É muito bom, né? Às vezes você pegar e jogar lá o... No meio e deixar os caras se ferrar lá. A não ser quando for aqueles... Quando for pra enfrentar o cara da garra vermelha... O ladrão de enclaves lá, né? Aí é complicado. Porque ele... O ideal é você não matar, né? Os integrantes... Pra eles depois voltarem pro outro... Pro outro líder de enclave, né? E... É... Aquilo lá se tornar um outro enclave pra vocês. Que eles ajudam também nisso aí, né? Então eu comprei aqui umas armas, né, gente? Que são bem bacanas. Essa... Espatulazinha aqui, né? De churrasqueira, né? Isso aqui é... Uma arma muito boa, viu? Pode apostar. Deixa eu ver... Essa aqui tá boa... Listo. Esse lançador pesa, né, bicho? Tá louco. Vamos levar aqui... Pela questão da... Da situação, né? É, eu sei, minha filha. Mas é bom levar umas coisinhas aí. Porque é o seguinte... A gente... Por exemplo, esse lançador, né? Esse lançador, gente... Eu... Eu... Eu até gosto, assim... De usar ele. Mas, assim... Não é bom usar pra qualquer coisa, assim. Sabe? Porque essas coisinhas dele aí... São meio... Expendiosas, assim, né? E também, assim... Você tem que tomar cuidado com ele, assim... E não atirar de perto, né? Porque senão o bicho pega fogo e vem em você. Aí... É complicado também. Sempre mantendo a distância, né? Que... Ele faz um fogaréu daqueles, né? Nossa, é lá em cima. Ah, vamos lá. Porque lá tem posto avançado, né? Não precisa ficar me preocupando com isso. É... É... Tem... Tem tido muitos ferais, né, pessoal? Vamos falar a verdade, né? Eles... Eles apostaram mesmo nos ferais, né? E... E... Bloaters, né? Também, né? Que... Que... Nossa! Esses são... Cadê aquela horda que tava aqui? As hordas... Tem hora que elas somem, né? Ninguém sabe onde tá. Tava uma horda gigantesca aqui. Agora esses atalhos eu vou te falar uma coisa, viu, gente? Isso é uma coisa boa. Aqui à esquerda também tem um, sabe? Que sai ali naquele caminho indo pra... Aquela base maior, né? Que é a do mini-shop. O barriqueiro lá. Só que eu não gosto de ficar ali não, cara. Eu não gosto de ficar ali. Essas bases grandes, sabe? Nesse jogo aqui. Elas ficam sempre nos cantos, né? Dos mapas, assim. Não é legal isso, cara. Essa aqui, no caso, é uma beleza essa base. Em termos de localização, então tá louco. Agora, se você não usa legado nela, né? Nem aqui, no caso. A gente não tá usando nenhum recurso de legado, né? Então... Nossa, a base com gerador, bicho. Ou, né, a água, né? Se começar é maravilhosa. As infestações locais estão oficialmente... Ué? Morreu de susto? A tartaruga tem acontecido isso, né? Ela... Acho que é pelo nome. Ela demora tanto pra chegar que... A infestação acaba. Entendi essa, não. Essa foi... Bom, não que esteja reclamando, também. Tanto faz. Então, aqui, pessoal. Já vamos deixar aqui numa estratégia bacana, né? A área de escape é por aqui. Metade do décimo segundo dia, né? A nossa comunidade tá evoluindo muito bem. Priorizando os núcleos, tá? A gente tá fazendo isso. Eu tô tão exaustada. Tá ok? Eu nem fechei a porta, viu? A mente não anda nem fazendo tanta diferença, né? Os bichos entram, né? Dane-se, né? A gente tem que sair, também. Agora vai vir, né? Rapaz. Que estranho. Geralmente é assim, também, né? Que você pode estar num miolo, né? Dos núcleos, assim. Você destruiu um, né? Naquele perrengue todo aparecendo feral. Aí no outro, acalma. Ótimo. Beleza. Namaciota, galera. Namaciota. Agora começou a ver os bichinhos. Antes eu gostava de dispor meus postos avançados, assim. Bem espalhadinhos pelo mapa, né? E tal. Pra quando eu estivesse na região, lá. Enfim. É estrategicamente colocar eles em locais, né? Mais abertos no mapa. Hoje em dia, cara. Eu nem... Sabe? Eu nem tanto faz, assim, né? Eu nunca tinha usado antes, assim. Nessa questão de... É... De tirar, né? O grau de risco, né? Olha lá o bichinho. O grau de risco, né? Eu nunca tinha usado pra isso. Mas nessa zona letal, cara, olha. Realmente. Não adianta não, viu? É... É primordial, cara. Que a gente faça isso. Aí se ali fosse um... Um local pra... Pra ter de posto avançado. Dá pra gente pegar... Fazer aquele teste também, né? Que eu tava falando agora há pouco. Eu tô gostando dos chamarizes, viu, pessoal? Porque... Qual que é a parte boa dele, né? A gente pega... Se você terminou de... De destruir um núcleo. Aí... Não. Se você terminou de dar uma... Quebrar uma das defesas do núcleo, né? Aquela camada, né? Dita camada. Você deu aquela descascadinha nele. E... E saiu em silêncio. Se os zumbis te verem, se você jogar o chamariz pra outro lado, Os zumbis vão. Então eu tenho usado, né? Essas técnicas do... Do chamariz, porque... Às vezes dá um fôlego pra gente, sabe? Eu só não queria encontrar aquele inchado aqui. Onde seria uma boa posição? Ah, mas tem aquela caminhonete ali, ó. Essa caminhonete é boa. Tinha esquecido dela. Eu vejo um zumbi frio. Ó, tá vendo, ó. Esse, 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 esse núcleo aqui vai ser meio chato. Ai. Ai, isso aí já ferrou com a gente. Olha lá o outro. Nossa, aí, ó lá na frente. Colossal. E vai vir pra cá. Também não adianta, né? Usar recurso de atirador agora, né? Vamos ver. Eu vou andar encarada nesses bichos aqui. Usar um pouquinho mais pra longe. Porque, assim, é o que eu sempre faço, gente. Eu dou uma afastadinha. E deixa eles dispersarem, entendeu? Não, não é ruim fazer isso. Dá uma corridinha grande, assim. Dá uma agachada. Um ou outro ainda vão te seguir. Mas a maioria não vai. Aí, a hora que muda até a musiquinha, que você tá tranquilo. Então, assim, o correto, às vezes, é você dar uma... Uma dispersada neles e não gastar nada. Deixar eles pra lá. Tá horrível essa posição aqui, cara. E o lançador, ele é complicado, cara. Às vezes, parece que ele tá pegando e não tá, sabe? Oh, isso foi legal. É, ó. Aqui eu já não sei se tá pegando, entendeu? É sempre assim, ó. O lançador se atira. E o botão da mira, você aperta e ele para de atirar, viu, gente? É só assim que ele para. Senão ele não para, não. Agora pegou, ó. É, é... Não é qualquer lugar, não, viu, gente? Ó lá, ó. Tá vendo? Pega ali no balcão, tá vendo? Aí parece que ele acerta o núcleo. Ali, aqui não tá pegando, ó. Aqui pode ser. É, já não... Aqui, em específico, para este núcleo, eu não gostei, tá? É uma questão do posicionamento mesmo, viu, pessoal? Claro que ele dá dano porque é fogo, tá? Fogo dá muito dano no... 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 No bendito aí. Olha lá, ó. É assim que pega, ó. Mas acho que ele não deu nem uma chorada, cara. É, acho que estamos desperdiçando da toa isso aqui. Ah, eu queria ver se esse era eficiente, sabe? Mas eu tô... Ah, esse lançador também, não era pra porcaria nenhuma. Antigamente, esse lançador era uma arma... Olha, é potentíssima. Mas eles acabaram com a eficiência porque a galera tava usando demais, sabe? Ele, assim. E... Nossa, esse lançador era o terror. Era uma das armas mais... Mais fortes contra núcleos, né? Eita, não, rapaz. Eita, não, rapaz. Onde você tá, meu filho? Eu acho engraçado, né? Ela vê, já que ela vê, por que não aparece no mapa, né? Cara, eu nem vi que tinha tudo isso de zumbi. Cara, eu nem vi que tinha tudo isso de zumbi. É... É... É um tempão, né? Que a gente perde, né? Que a gente perde, né? Mas o bom, né, cara? Falar a verdade pra vocês, é... Quando a gente tá com aquelas comunidades, assim, mais... Com mais recursos, né, pessoal? É sensacional, cara. Você nem liga, assim, sabe? Essas correrias aqui, não tem, sabe? Por que a gente tá com aquelas comunidades, né? Por que que a hora que ela fala que tem o bloater, por que que não aparece? Já que ela viu, né? Não, tá, não, tá chato. Não, tá, não, tá, não. É, esse núcleo já encheu o saco, né? 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 Dale? É, cara... Mé. É, esse não me ascaw. Acabou com ele. Olha o tanto de bicho que apareceu, velho. Esse, esse, a cobertura do sniper, cara. É, então tá na hora de você... Vamos dar um pulo aqui. Esse foi fácil. Cara, olha, ela tá toda arrebentada, velho. Inchado, tá maltratando da gente, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Tá louco. E ela brigou lá, viu? Pô. Vai no... Conseguiu, não. Não tem problema, não. A gente muda o personagem, né, e... Vamos pra cima de novo. Assim, pessoal, outra coisa que eu tenho aconselhado, assim, que eu... Quando vocês virem, assim, né, gente? Que, às vezes, assim, o vídeo tá muito longo, né? Eu tô percebendo que, assim, o pessoal tá assistindo, mas tá demorando pra assistir, né? Por causa do tamanho dos vídeos. Se for o caso, cara, vai passando essas partezinhas, assim, que tem uma exceção de armário, né? De suprimento, assim, vai passando, hein? Não dá nada, não. Vai pra frente, vai ver o que interessa a vocês. Porque, assim, se fosse pra editar, era isso que vocês iam acabar vendo, né? Mas é a questão da gameplay. Então, sem problema, não precisa ficar vendo tudo, não. Vai lá e manda ver, tá? Isso aí. Aqui, meu amigo, é... A gente tem que ver, né, as coisas que interessam pra gente, assim. Não tem problema, não. Porque, realmente, tem hora que a gente tá aqui, né, colocando, né, as coisas na mochila e pensando, ó, o que será que, né, que dá pra fazer de diferente, tá? Sabe aquelas paradinhas que você dá pra pensar, assim? Como é que, às vezes, além de não vir, né, aquelas ideias mirabolantes, assim, e nem disponibilizarmos, assim, de recursos, né? Então, às vezes, a gente acaba perdendo um tempinho, né? E, assim, pra vocês não ficarem aí assistindo coisa que vocês não querem, pode passar pra frente, sem problema, viu? Isso aí é de boa, né? Aqui, vem andando com o veículo, assim, ajuda, porque aí você perde menos tempo assistindo. É coisa que você não quer. Ah lá. Ah lá. Cara, ó, isso aqui, gente, ó, isso aqui é uma coisa nada a ver. Isso aqui não tem como. E você quer saber? Eu vou consertar. Eu vou consertar ele depois. E vocês vão ver. Ele vai ficar dando esse problema até eu sair do jogo e voltar. Isso acontecia direto no Heartland. Lá, uma vez eu tive, até puxei a abertura, assim, num dos vídeos nossos, né? O carro saiu, assim, foi-se embora. De lado, assim. Eu falo, cara, o que que é isso, velho? Se eu pegar ali, ó, quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Só pra vocês verem. O que eu tô falando? Não adianta. Agora é só saindo do jogo, viu? Só saindo do jogo e... E voltando. Agora eu queria pegar essa missãozinha do estranho interior. Só que não vai ter jeito, cara. Porque, assim... Como que eu vou pra lá? Não vai dar. Não vai dar porque eu sei que... O carro não vai consertar de jeito nenhum. E eu saindo do jogo, né? Aí eu posso esquecer isso aí. Não tem jeito. Esses kits... Esses kits explosivos aí de reparo, né? Aff, nossa. Vem cá, vem cá, bonitão. Vem, vem atrás de mim. Vamos fazer uma... Um cooper. E olha lá o grandão. Felizmente, né? Ele... Ele não pula tanto os muros, assim. O muro tem que ser baixinho pra ele pular, né? Cerca, assim. Às vezes ele pula. Ainda estou sem cobertura do Franco Atirador. Então vamos... Dar aquela leve toriada nele, né? Sem problema. Aqui a gente lembra da furtividade, né? É realmente. Nessas horas é muito boa. Mas esqueça... Pra batalha, viu, pessoal? A furtividade é ótima, mas... Isso aí. Cara, esse local aqui tá insuportável, velho. Cara, ainda bem que eles voltaram a ser inflamáveis, né? Vamos fechar aqui. Tomara que não tenha zumbi spawnando aqui de novo, né? Ó. É, é, é só falar. Três... É, 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 sabe? É, 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 é... É, 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 é... E não tá cessando, cara. Não tá cessando. Não tá cessando. Incrível. Incrível. Nem onde você tá, menino. Queria saber. Apareceu. Chamar ele pra cá, né? Meu carro, tudo ferrado. Opa. Nossa, cara. Não tá parando em cima do carro. Não tá parando em cima do carro. É esse tirinho aqui que não pode errar, entendeu? É, é, é aqui. É nessa hora que você não pode errar. Ele destruiu a carapaça, que você vai, né, afastando ele com o tiro. Destruiu a carapaça. Aí você tá... Tranquilo. Não pode errar, viu, cara? Bom, vamos... Olha só, cara. É, é... É aqui realmente, cara. É uma região muito complicada, sabe? Essa região tá demais. Deixa eu dar uma bobeirinha, cara. Os bichos vêm assim em cima de você. Uma facilidade, cara. Desperdição desse grandão aqui, né? Agora vamos, Lucre, vamos. Vamos nada. Tá uma covardia, cara. Uma covardia. Beleza. Não, tá louco? Dá não, cara. É, tem jeito não, bicho, hein? Esses sotaques deles, uma figura. Ah, nem sei, né? Acho que é melhor fazer isso aqui. É, é, é... A zona letal é isso aí, cara. A melhor coisa é... Se você puder, corre. É o melhor que você faz. Você não fica gastando bala, paciência. Melhor coisa que você faz. Pronto. E, cara, mas uma coisa É só melhor. É isso aí, meu povo Olha só, cara Tudo isso aqui, ó Por causa dessa Essa bomba desse carro Literalmente, né? Uma bomba Vamos ver os caras aqui O cara tá machucado ali, ó Um deles tá, né? Um deles tá bem machucado É isso aí É demais, pessoal É... Hoje tivemos uma gameplay bem grande, né? Espero que vocês tenham gostado aí Nós vamos acertando aqui Eu vou ter que sair do jogo, né? Pra ver se eu consigo consertar o carro Vou perder a missão do estranho Mas enfim, deu tudo certo O que a gente precisava fazer Nós conseguimos que Era destruir, né? Esses núcleos E fazer uma gameplay mais cheinha Beleza? Valeu, pessoal Um grande abraço a todos E fui!